Música Muito bem, acredito que em termos de quadrado da oposição a gente já tem o suficiente daqui a pouco a gente vai retomar essa versão do quadrado na hora de verificar a validade de silogismos o tipo de inferência que constitui um silogismo é uma inferência que então tem duas premissas e uma conclusão essas duas premissas e a conclusão também estão na forma predicativa, sujeito, verbo predicado, são proposições categóricas como a gente já sabe elas num silogismo portanto além disso, dessas duas características de duas premissas uma conclusão na forma sujeito predicado, nessa forma categórica se a gente está lidando com duas proposições então elas vão ter quatro termos termos aqui, termo sujeito termo predicado então se eu tenho duas proposições eu tenho quatro termos, dois sujeitos e dois predicados mas para que a gente para que seja um silogismo o raciocínio precisa ter pelo menos entre as duas premissas um termo em comum que é o que a gente vai chamar de termo médio justamente fazendo a ligação entre as premissas na conclusão certo? num silogismo a conclusão então ela é obtida por meio da eliminação desse termo que é o assim chamado termo médio todo silogismo portanto possui três termos como vocês veem no slide de exemplo com o raciocínio todo feminista é cidadão toda mulher é feminista logo toda mulher é cidadã formalizado de uma maneira ainda utilizando para as palavras lógicas termos da linguagem comum a gente vai ter todo F é C toda M é F logo toda M é C extraímos a forma neutralizando o conteúdo por assim dizer substituímos os termos por letras e com isso podemos também agora dar um outro passo que é formalizar ou melhor diagramar desenhar essas informações que a gente tem essas informações que a gente tem formais que foram extraídas nesse processo de neutralização do conteúdo num diagrama de Venn que vocês veem aí na terceira na terceira parte do desse slide né utilizando aquelas regras de diagramação que nós utilizamos para o quadrado da oposição a gente tem primeiro a informação de acordo com a qual todo F é C portanto estão eliminados todos os Fs que não são Cs em roxo aí no diagrama e depois a informação toda M é F diagramado aí em amarelo um amarelo dourado para dar essa informação no diagrama agora a ideia dos diagramas de Venn dessa técnica de aplicação é claro se para o caso de cada proposição quando a representação diagramática consiste em oferecer um círculo representando a extensão de cada um dos termos e se um silogismo é um raciocínio tal que necessariamente tem três termos a representação diagramática de um silogismo tem que ter três círculos representando a extensão de cada um desses termos o termo sujeito e o termo predicado da primeira proposição o termo sujeito e o termo predicado da segunda proposição um desses termos vai ser comum que vai ser o termo médio e por conseguinte automaticamente ficam diagramados os termos sujeito predicado da conclusão o teste para saber se esse se esse diagrama representa um silogismo válido ou não é justamente verificar olhando para o diagrama se a partir da pintura ou da diagramação das informações contidas nas premissas nós temos automaticamente revelado no diagrama revelada no diagrama a informação que corresponde à conclusão mas talvez dizendo assim ainda fique um pouco obscuro a gente já vai fazer alguns exercícios para testar a validade de silogismos usando a técnica dos diagramas de Venn entretanto eu gostaria ainda de mencionar uma coisa que é o seguinte quando a gente procura livros de lógica introdutórios nas bibliotecas das faculdades de filosofia alguns dos mais antigos costumam apresentar a silogística apresentando algumas regras que ao longo do tempo foram sendo estabelecidas inclusive num vocabulário específico para dizer quando é que se trata ou não de um silogismo o que exatamente é o silogismo então algumas das outras regras além de ter duas premissas e uma conclusão três termos em comum pelo menos uma premissa ser universal o que implica também a regra de que de duas premissas particulares nada pode ser concluído em termos silogísticos então pelo menos uma premissa universal não pode ter duas premissas particulares da qual se silogize alguma coisa também nada pode ser legitimamente inferido na silogística a partir de duas proposições negativas então pelo menos uma tem que ser afirmativa no caso de a gente ter uma proposição negativa a conclusão também tem que ser e aí por diante então talvez vocês encontrem na bibliografia mais tradicional sobre silogismo essas outras regras mas eu não vou prestar atenção nelas aqui o que é importante é que pra gente são as as regras que podem ser traduzidas ou melhor eu vou introduzir essas regras através da técnica dos diagramas de Venn e depois se vocês entrarem em contato com essa outra maneira de abordagem vocês possivelmente vão de maneira muito fácil entender essas regras que de outro modo são apresentadas sem os diagramas ok uma palavra uma palavra também sobre a silogística em termos das combinações possíveis entre os termos de um silogismo e os tipos de proposições categóricas que são mobilizadas na silogística vocês estão vendo nesse slide as as quatro diferentes maneiras pelas quais os termos sujeito e predicado de um silogismo podem se combinar então um pouquinho da combinatória entre a disposição dos termos sujeito e predicado nos silogismos e as quatro formas das proposições categóricas com as quais nós estávamos trabalhando até agora universais afirmativas e negativas particulares afirmativas e negativas ora se a gente imagina agora a gente pode fazer uma conta aqui combinatória para cada uma dessas maneiras de distribuir os termos sujeito e predicado que vocês estão vendo aí no no slide eu posso pensar que cada uma dessas proposições pode ser universal particular afirmativa e negativa certo então eu vou ter um total de 64 possibilidades de combinação entre modos entre disposição dos termos sujeito predicado e proposições categóricas certo no final portanto são 256 modos ou combinações possíveis né combinações silogísticas possíveis mas desses 256 modos ou combinações possíveis somente 24 são combinações válidas são silogismos válidos em realidade são só 19 porque algumas formas são redundantes mas isso não vem ao caso aqui né então vejam que de um universo de combinações possíveis entre distribuição de termos sujeito predicado e médio e proposições categóricas afirmativas negativas universais particulares desse universo de 56 maneiras de se combinar somente 24 são válidas e bom e aí agora é a hora de de conceitualizar o que é a validade né porque agora o resto da nossa aula vai ser dedicado a gente fazer testes de da validade de alguns silogismos que eu vou apresentar aqui como como exemplos certo o que é a validade existem diversas maneiras de frasear né de dizer o que é a validade de um raciocínio dedutivo mas vou vou usar a via a via negativa que consiste em dizer o seguinte quando um raciocínio é válido é impossível que da suposição da verdade das premissas a gente alcance uma conclusão falsa certo a ideia portanto é que se eu tenho um conjunto de informações verdadeiras e aplico as regras do jogo da lógica as regras de dedução seja de qual sistema dedutivo for mas eu aplico as regras de dedução as regras lógicas eu tenho como que a preservação da verdade dessas informações verdadeiras das quais eu partilho o que faz sentido se vocês pensarem eu começo observando eu começo raciocinando com informações verdadeiras e eu raciocino bem digamos assim é estranho pensar que eu vou chegar em conclusões falsas esse é estranho pensar a gente traduz em termos da lógica de um raciocínio formalmente válido é impossível não existe nenhuma possibilidade de eu partir de premissas verdadeiras e chegar a uma conclusão falsa certo e o que que me garante essa impossibilidade ora justamente a forma do raciocínio a independência que a estrutura do raciocínio tem com relação ao conteúdo essa espécie de neutralidade com relação ao conteúdo do raciocínio certo e como é que eu faço pra deixar isso mais intuitivo pra mostrar que isso é possível ora justamente aplicando algumas técnicas como por exemplo a técnica dos diagramas de ver que a gente já vai fazer né então uma coisa importante de ser reforçada aqui é o que a lógica aquilo com que a lógica se preocupa é a estrutura dos raciocínios pra que a gente possa testar a validade dos raciocínios a validade é portanto uma característica formal independente do conteúdo quando eu avalio a validade de um raciocínio quando eu verifico e quando eu demonstro a validade de um raciocínio só o que eu tô fazendo é lidar com esse aspecto formal embora pra que eu possa dizer que o argumento seja bom ou não eu preciso de mais coisas eu preciso por exemplo uma avaliação do seu conteúdo o que eu talvez esteja querendo reforçar aqui é essa ideia de que independentemente de se você conhece de se você sabe se as verdades se as premissas são verdadeiras ou falsas você ainda assim pode testar a validade de um raciocínio em especial aqui dos silogismos como a gente vai fazer por quê? porque o teste a verificação da validade independe do conhecimento material e sim simplesmente das relações formais entre no caso os termos sujeito e os teus predicados ok? e agora antes da gente passar pra esses exemplos opa antes da gente passar pra esses exemplos de silogismos quatro exemplos que nós vamos dos quais nós vamos testar a validade reforçando mais uma vez a validade é essa impossibilidade ela se traduz nessa impossibilidade de partir da suposição de permissas verdadeiras e chegar a uma conclusão falsa o que de um modo intuitivo equivale a dizer que no jogo da lógica não vale chegar numa conclusão falsa a partir de proposições verdadeiras de premissas verdadeiras independentemente de você saber ou não se de fato essas premissas são verdadeiras você pode partir da suposição de que elas são verdadeiras aplicar certas técnicas pra testar a validade e verificar se a conclusão se estabelece ou não ok? muito bem no próximo slide vocês vão ver os quatro os quatro exemplos de silogismos nos quais a gente vai avaliar a validade primeiro você já conhece a gente acabou de formalizar alguns slides atrás eu escolhi uma variedade diferente entre modos e figuras distintos de distribuição de termo bem de predicada porque isso também vai nos possibilitar exercitar o nosso o nosso a diagramática que eu vou utilizar aqui pra vocês aprenderem e depois eventualmente se divertirem em casa fazendo isso certo? o que a gente quer saber? a gente quer saber se as conclusões desses quatro silogismos se seguem necessariamente das premissas são consequência lógica das premissas é dizer se esses raciocínios são válidos ou não se vale chegar a essas conclusões a partir das premissas que estão colocadas em cada um desses raciocínios certo? pra fazer essa verificação da validade desses raciocínios é claro a gente vai precisar formalizar eles e depois fazer a representação diagramática de cada um como é que a gente faz isso? em primeiro lugar lembrando a informação que está contida em cada uma dessas proposições do quadrado ela está representada por esses círculos que são correspondentes à extensão de cada um dos termos sujeito predicado né cada círculo representa essa extensão as regiões sombreadas ou achuradas significam que essa extensão é vazia né então por isso quando eu tenho universal afirmativa eu lembro apago é como se eu estivesse apagando né que achurá significa apagar os indivíduos que estão naquela parte do diagrama ali pra que então fique e reste a informação de acordo com a qual todo o SEP e assim por diante né agora é claro como um silogismo é composto por três termos como é que a gente vai fazer pra diagramar a a informação de de um silogismo inteiro agora bom aí eu vou precisar desenhar três círculos né como a gente já viu nesse slide anterior deixa eu pegar minha caneta aqui nós vamos pegar então esse raciocínio todo feminista é cidadão toda mulher é feminista logo toda mulher é cidadã e vamos verificar sua validade como nós fazemos nós desenhamos um círculo correspondente a o termo feminista que a gente formalizou como F um círculo correspondente ao termo cidadão correspondente à extensão do termo cidadão outro círculo correspondente à extensão do termo mulher e agora procedemos de modo a diagramar as informações contidas em cada premissa de modo que se o raciocínio for válido a informação contida na conclusão tem que estar diagramada também certo o que reflete a ideia de que no raciocínio válido dada a suposição da verdade das premissas necessariamente se segue a conclusão aqui o necessariamente se segue a conclusão é traduzido da ideia de que automaticamente num raciocínio válido dada a diagramação das informações das premissas a informação da conclusão vai estar dada no diagrama sem nenhum passo adicional então vamos lá para diagramar a informação contida na primeira premissa de acordo com a qual todo feminista é cidadão nós consideramos esses dois círculos e fazemos essa esse sombreado aqui que é como se diagramam as proposições universais e afirmativas correto? bom a diagramação da segunda premissa toda mulher é feminista agora diz respeito a esses dois grupos aqui e é diagramado dessa maneira ok quando a gente diagrama a informação das premissas a gente faz sempre os dois os círculos que correspondem aos termos em questão sem pensar no que está acontecendo com o outro círculo portanto quando eu diagramo todo F é C eu não me preocupo com o fato de que existe essa intersecção aqui igualmente quando eu diagramo todo M é F eu não me me preocupo com o fato de que existe essa intersecção aqui porque só estão em jogo esses dois conjuntos certo? muito bem agora portanto eu quero saber se se segue dessa diagramação se com ela a gente obtém a informação contida na conclusão de acordo com a qual todo M é C ora M e C estão aqui em relação e o que eu estou buscando é essa informação aqui se eu tenho diagramado né esse esse conjunto de modo que todo M seja C tenho ou não tenho pode surgir alguma dúvida com relação ao fato de que eu tenho sobrando essa informação aqui eu poderia pensar bom se está sobrando não importa se está sobrando não vejo a conclusão bom não de fato não importa certo? só o que importa é que eu sim tenho aqui a informação de acordo com a qual toda mulher é cidadã ou melhor todo M é C né diagramado do F é C diagramado do M é F e disso se seguiu a informação de que todo M é C nesse caso como isso traduz a proposição toda mulher é cidadã isso nos diz agora vocês vão ver aí o slide bonitinho coloridinho na região em verde né nessa outra versão do raciocínio vocês veem que a informação contida na conclusão é obtida a partir das informações que foram diagramadas a partir das premissas e portanto o raciocínio é válido agora nós temos um segundo exemplo nenhum ser humano é vegetariano todos os seres humanos são onívoros logo nenhum onívoro é vegetariano extraímos a forma não é SH para ser humano V para vegetariano e O para onívoro identificamos que cada uma das premissas tem a seguinte forma a primeira é uma proposição universal e negativa a segunda é uma proposição universal e afirmativa e a conclusão também procedemos do mesmo modo agora diagramamos a informação de acordo com a qual nenhum SH é V certo portanto sombreando a região em comum entre SH e V depois diagramamos a informação de acordo com a qual todos os SH são O o que está achurado aí no diagrama que vocês estão vendo no slide em amarelo ouro certo e procuramos no diagrama a informação de se nenhum O é V ora a informação nenhum O é V deveria ser o que? deveria ser um sombreado entre os conjuntos O e V que não se segue da informação da diagramação das premissas portanto nós temos um raciocínio inválido certo porque das informações contidas na suposição de que as premissas são verdadeiras nós não extraímos a informação contida na conclusão e portanto ela pode ser falsa e dada essa possibilidade o raciocínio é inválido tudo bem? agora nós vamos para um terceiro exemplo todos os seres humanos são onívoros nenhum vegetariano é onívoro logo nenhum ser humano é vegetariano lembra não importa não importa se o conteúdo aqui é verdadeiro ou não apenas a suposição supondo que todos os SH são O vejam que os termos desse raciocínio são os mesmos termos do raciocínio anterior SH O e V é importante que quando vocês estejam fazendo os exercícios vocês a cada raciocínio façam um novo diagrama né porque senão as coisas ficam verdadeiramente confusas então cada vez que você quiser testar a validade de um silogismo através de diagramas você precisa começar a desenhar de novo um círculo para representar a extensão de cada termo e fazer a representação da informação contida em cada uma das premissas separadamente nesse caso primeiro todos os SH são O o que está achurado em cor de vinho nenhum V é O o que está achurado em amarelo e nenhum SH é V eu não desenho eu procuro no diagrama para saber se essa informação está lá e de fato ela está nós vemos que na região entre SH e V nós temos o sombreado independentemente de que sejam de cores diferentes porque a ideia é justamente essa um silogismo é um raciocínio dedutivo que é feito cuja inferência é realizada pela eliminação de um termo em comum então a conclusão faz o que? liga os outros termos que não estavam que não eram ligados na mesma proposição nas premissas certo? então agora nós temos um raciocínio válido vejamos mais um que começa com uma afirmação falsa mas não importa vamos tomá-la como verdadeira todo homem é machista alguns machistas são brasileiros logo alguns brasileiros não são homens parece estranho vamos ver se vamos ver se essa conclusão aí se deriva dessas premissas começamos então claro sempre da mesma maneira formalizamos damos a cada termo uma variável nome H, M e B serão nesse caso para homem machista e brasileiro e diagramamos cada uma das premissas agora nós temos uma premissa universal afirmativa uma particular afirmativa e uma conclusão na negativa particular e negativa vamos ver ora todos os H são M temos que fazer a diagramação de acordo com a qual que é a que está representada aí em cor de vinho né depois alguns M são B eu marco a região entre M e B em que existe pelo menos um M que é B e M que é M também né e agora se o raciocínio fosse válido o diagrama deveria me dar informação alguns B não são H e no entanto isso não acontece eu não tenho essa informação único X que tem está contido entre M e B né e portanto não eu não vejo a informação correspondente à conclusão se isso não acontece o raciocínio é inválido ok minha recomendação para quem quer aprender a testar a validade de silogismos através dessa técnica de diagramas de Venn é se divertir fazendo os desenhos lembrando das regras né e bom exercitar é a única maneira de aprender lógica né isso tudo dizendo respeito ao teste da validade dos silogismos utilizando a técnica dos diagramas de Venn é claro que como eu disse antes é só uma parte né testar a validade ou verificar e demonstrar a validade de raciocínios em específico dos silogismos é uma parte da avaliação de argumentos que tenham essas formas né a gente pode se perguntar agora ok a forma sim descobrir quais são os válidos e quais são os inválidos se eles são inválidos a gente não tem muito o que fazer a gente sabe que é possível partir nesse caso é possível partir de informações verdadeiras chegar a informações falsas isso não é relevante pra produção de conhecimento né o que é relevante é que a gente partindo de verdades chegue a verdades necessariamente bom nesse caso nós estamos lidando com portanto deduções válidas e podemos sim nos perguntar são elas corretas ou não quer dizer elas estão essa forma tá preenchida com um conteúdo que de fato é verdadeiro e que portanto vai me permitir gerar e organizar o conhecimento de que eu disponho então aí a gente começa a falar sobre a correção dos argumentos né uma vez que a gente verifica a validade do argumento a gente pode perguntar pela sua correção a gente pode pegar esse exemplo mais uma vez né todos os seres humanos são onívoros nenhum vegetariano é onívoro logo nenhum ser humano é vegetariano nós vimos anteriormente que se trata de um raciocínio de forma válida mas então agora podemos nos perguntar é um raciocínio correto todos os seres humanos são onívoros e aí a gente precisa se perguntar o que quer dizer ser onívoro bom ser onívoro significa se alimentar de plantas e animais nenhum vegetariano é onívoro é verdade nenhum vegetariano é onívoro por definição porque se ele é vegetariano ele não come animais e se onívoro significa comer plantas e animais então eu tenho uma suposta verdade da primeira premissa uma suposta verdade da segunda premissa nenhum vegetariano é onívoro e uma conclusão nenhum ser humano é vegetariano bom tem algo aí que não soa bem tem algo aí que é de fato curioso o que será bom o que tem de não sei se curioso é a palavra adequada aqui mas o que tem de interessante quando uma das coisas que são interessantes quando a gente começa a analisar então o conteúdo a verdade das premissas dos raciocínios que são válidos é que muitas vezes a gente vai precisar começar a fazer discussões conceituais para de fato determinar a verdade ou não das premissas em outros casos a gente vai precisar fazer discussões que não são conceituais mas que são empíricas mesmo vão precisar ir para o mundo investigar buscar apoio nas ciências sejam elas naturais ou humanas enfim informações mesmo coletadas ou testemunhos de outras pessoas a gente vai precisar a gente entra no campo já da epistemologia a gente entra no campo da aquisição de conhecimento e de que modos a gente adquire conhecimento e coisas do tipo para que a gente possa dizer se esse raciocínio é correto ou não a gente precisa de uma discussão a gente precisa ter clareza sobre a noção do que é ser um ser humano aqui a gente está falando em termos da espécie a gente está falando em termos da caracterização biológica da espécie que é digamos naturalmente caracterizada como sendo uma espécie que se alimenta de plantas e animais o que é ser vegetariano se ser vegetariano necessariamente consiste em não comer nenhum tipo de animal em que medida isso inclui ou não os derivados as excreções dos animais as coisas não é a gente o vegetariano aqui é ovo lácteo vegetariano pode comer peixe não pode qual é então vejam que aí já escapa ao domínio da lógica a caracterização da correção dos raciocínios o que me dá oportunidade de fazer considerações finais acerca da silogística sempre reconhecendo que se trata aqui de uma introdução muito geral certo então falando um pouco das possibilidades e dos limites da silogística ela foi o primeiro sistema dedutivo de lógica desenvolvido no ocidente como eu já disse para vocês antes e aqui foi apresentada de acordo com um instrumental que não é aristotélico os diagramas de Venn foram desenvolvidos por John Venn como eu disse no final do século 19 como uma reação a um outro método diagramático que era um método de Euler para dar conta das relações lá da lógica booleana eu insisto que há vantagens didáticas em ensinar a silogística aristotélica claro que em outras condições de maneira muito mais detalhada do que eu fiz aqui por causa da sua relativa simplicidade e porque nos permite introduzir essa ideia de as ideias de negação que nós vimos no quadrado da oposição negação total negação parcial entre sujeito predicado o que é negar também completamente uma proposição de modo que a gente possa falar da contraditória de uma proposição categórica negar parcialmente no caso das proposições contrárias e subcontrárias o que quer dizer que proposições sejam contrárias que elas podem ser ambas falsas mas não ambas verdadeiras e assim por diante eu vou entendendo o mecanismo da negação de uma maneira que não é muito difícil que é intuitiva através por exemplo do quadrado e a ideia de validade ou de consequência lógica que a gente viu como essa ideia de que a validade consiste em uma propriedade formal dos argumentos que dada a suposição da verdade das premissas me garante que a conclusão também será verdadeira necessariamente verdadeira será consequência lógica como a gente viu isso sendo ilustrado através da técnica dos diagramas de vendo que permite a gente fazer esse procedimento de colocar a informação contida nas premissas e ver se a informação contida na conclusão aparece ou não automaticamente no diagrama agora é claro a mesma vantagem didática que esse logístico oferece de ser um sistema simples é uma desvantagem do ponto de vista do seu poder expressivo e do seu poder de captação de raciocínios e de argumentação em linguagem comum na medida justamente em que ela só capta raciocínios que tem preposições categóricas como premissas e conclusões então não vamos ter essa logística não vai dar conta de raciocínios hipotéticos de silogismos desuntivos de outras formas mais complexas de argumentação que são necessárias de ser formalizadas por causa da necessidade da gente testar a validade de raciocínios em procedimentos científicos matemáticos e mesmo em outros campos como o campo do direito o campo da moralidade enfim e claro na filosofia como eu disse na aula anterior nesse sentido é interessante a gente voltar para aquele mapa que eu mostrei para vocês na primeira aula com as variedades da lógica a lógica tradicional lógica clássica lógicas ampliadas e as lógicas alternativas lembrando que se trata de um mapa também limitado para que voltar para esse ponto para tentar voltar para a nossa discussão sobre o que é e para que serve a lógica para quem serve a lógica na medida em que é importante depois de termos visto com um pouquinho mais de detalhe a ideia de validade do que é a consequência lógica de uma em que consiste dizer que uma conclusão é a consequência lógica das premissas é que como eu disse no começo esses procedimentos para testar a validade de raciocínios para testar se as conclusões são consequências lógicas das premissas eles são importantes para quem faz filosofia na medida em que a história da filosofia é a história de uma conversa argumentativa são trocas conversacionais são trocas de argumentos a favor ou contra certas teses certas ideias sobre os conceitos que são importantes para a compreensão humana do mundo para a ação humana do mundo a lógica é importante para quem faz filosofia ela é essencial num certo sentido pelas razões que eu já apresentei na aula no final da primeira aula mas é importante que a gente entenda que na medida em que a lógica só está preocupada com as relações formais dos argumentos ela não é nenhuma panaceia saber lógica não vai nos fazer necessariamente ser grandes argumentadores em filosofia grandes filósofos porque fazer filosofia depende de outras coisas além da manutenção do respeito às regras da lógica na hora de argumentar na verdade então ela não é nenhuma palaceia assim ah, vou aprender lógica então vou ser um bom filósofo se eu sei lógica então eu sou um bom filósofo essa é uma proposição cuja verdade depende da satisfação de certas condições que, bom pode ser verdade que eu saiba pode ser verdade que eu que eu saiba a lógica e não seja um bom filósofo e nesse caso o condicional inclusive falso meu ponto é o seguinte meu ponto é saber lógica é uma parte importante mas é só uma parte do caminho né e eu fico pensando que dentre vocês que estão aí me escutando pode ter várias pessoas pensando assim ok entendi a lógica diz respeito a formas você mostrou aí pra gente um modelinho um sistema lógico no qual a gente pode verificar a validade dos raciocínios e tá tudo muito bom tá tudo muito bem e você aí tá nos mostrando esse mapa de acordo com a cor existe outras lógicas mas eu não fico satisfeito porque eu acho que tem que mesmo esse mapa mesmo toda essa variedade de lógicas aí ainda tá inscrita numa tradição cultural determinada tradição europeia a tradição branca patriarcal etc etc o que eu poderia dizer se alguém me perguntasse não existem outras lógicas num sentido mais forte não existem lógicas de outros de outras culturas de outros povos de outras organizações congregações humanas a resposta nos faz voltar pro início e pra aquela distinção entre lógica em sentido amplo e lógica em sentido estrito certo vocês estão vendo nesse próximo slide uma representação em que aparece a ideia das lógicas aparece a ideia das lógicas indianas então existe sim existem debates historiográficos e lógicos e filosóficos em torno do surgimento do desenvolvimento da lógica indiana que teria sido desenvolvida concomitantemente a lógica aristotélica vou também deixar depois na lista das referências para que vocês possam acessar bibliografia sobre esse assunto a maior parte dela está em inglês sim existe isso que se chama de lógica existe lógica indiana existe publicado até onde eu sei em 2019 um livro sobre lógica africana Exumezu que seria uma lógica desenvolvida para dar conta das filosofias de matriz africana seria uma versão até onde eu entendi eu não li o livro inteiro mas até onde eu entendi essas lógicas seriam versões das lógicas trivalentes sobre as quais eu falei anteriormente também umas lógicas que tem três valores de verdade e não somente dois um subtipo de lógica polivalentes o que nos faz pensar por sua vez na ideia de tradução entre esses sistemas lógicos distintos o que por sua vez nos faz pensar na relação entre lógica em sentido amplo e lógica em sentido estrito lembrando que a lógica em sentido amplo seria essa espécie de kit de ferramentas que os seres humanos tem em si essa capacidade de raciocinar processar informação inferir informação a partir de informações dadas e tudo mais e aí a gente começa a entrar no campo da filosofia da lógica em que de uma maneira muito especial porque fazer investigação acerca desses outros tipos de lógica eu coloquei um ponto de interrogação ali sobre a falar de lógicas indígenas bom se existem ou se se pleiteia existir lógicas africanas teríamos que estudar e ver do que se trata e se existem lógicas indianas porque não poderíamos falar em lógicas indígenas e outros tipos de lógica aí a gente começa a fazer investigações acerca das relações entre lógica em sentido amplo e lógica em sentido estrito para ver em que medida elas se relacionam em que medida a lógica em sentido estrito a ideia de desenvolvimento de sistemas formais que nos permitem captar melhor uns melhor de maneira mais precisa do que outros as complexidades das diferentes relações formais que existem entre as partes de inferências raciocínios e argumentos como é que se relacionam essas lógicas entre si quais são os elementos culturais relevantes para o desenvolvimento histórico da lógica tal como a gente conhece em sentido estrito e como descobertas antropológicas linguísticas sociológicas ou mesmo de psicologia social poderiam nos ajudar a refletir sobre essas outras lógicas e como elas interagem entre si acredito que exista realmente muita coisa para ser feita nesse sentido dessas investigações necessariamente elas serão interdisciplinares e elas não necessariamente serão investigações lógicas no sentido estrito mas sim investigações de lógica no sentido amplo e em como elas se relacionam entre si reflexões desse tipo agora já pensando em como é que os dois sentidos de lógica interagem entre si e tudo mais também podem ser feitas a partir da perspectiva feminista que é o que eu vou tentar mostrar para vocês na última aula do curso a gente se veja já a gente se veja